A prática é muito importante. Sem nada forçado, tudo vai fluindo naturalmente. Muito bom. E você? É, eu vou muito pela linha de raciocínio dela. Isso do networking é bom pontuar, que você até falou sobre isso no início do nosso papo. É preciso saber como abordar as pessoas, porque quando a gente fala isso aqui, Musicalizando é um canal que tem muita gente em início de carreira, muita gente que talvez mora em interiores, que não tem acesso a essas pessoas de forma fácil, enfim. Então, como você disse antes, as redes sociais estão aí para facilitar esse processo. Totalmente. Só que na hora de você abordar um profissional do mercado com quem você quer se relacionar, para quem você quer mostrar o seu trabalho, você quer mostrar o seu planejamento, você precisa ser muito cordial, você precisa ser muito educado. Direto, né, também. É, direto. Porque às vezes as pessoas gastam aquele tempo falando nada. E assim, o mercado da música exige muito do profissional. Então, é muito difícil você encontrar alguém em algum momento do dia que esteja fazendo nada. As pessoas estão sempre trabalhando. Então, se o cara pegou ali o celular e parou para ler a sua mensagem, você tem que ser muito direto, muito claro nela, no que você quer. E cordial, de novo. Mas é isso. As pessoas precisam usar as redes sociais a favor delas. Usar a internet, as ferramentas a favor delas. Tem muito conteúdo no YouTube. É o canal do Musicalizando mesmo, né? Puxando para o lado porque eu estou em casa, não. Tem muito conteúdo gratuito, assim, de muita qualidade. Tem lives, além dos podcasts, que são incríveis. Já falei isso aqui. A gente tem lives aqui que ensinam muito de profissionais que ainda não vieram aqui, mas já bateram papo com você em live. Tem os cursos. É, tem muita coisa. Tem muita coisa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.